... Obrigado. Estou vindo com alguns alunos da cidade de Pastos Bons, Maranhão, representando o Centro Educa Mais, professor Ribamar Tores, com um grupo de alunos que fazem parte da eletiva, entrando em cena com Gonçalves Dias. A partir disso, tivemos o interesse em trazer esses alunos para conhecer a cidade de Pastos Bons, que faça referência a esse ilustre escritor. Está sendo a primeira vez que eu venho aqui conhecer. Eu acho muito importante porque retrata muito sobre as memórias que a cidade deixa. Eu acho isso bastante importante, tanto para mim quanto para qualquer pessoa. Sim, eu estou gostando bastante de tudo aqui. E a gente veio com base na eletiva, que é entrando em cena. E aí a gente veio com o princípio de conhecer o memorial de Caxias, Gonçalves Dias. E ter o intuito de fazer um documentário e uma peça de teatro. Na minha opinião, está sendo muito diferente, porque eu nunca tinha vindo aqui e nem conhecido tais obras como hoje. A natureza também é muito bonita. Eu nunca tinha visto um Arara Azul de perto. Fora o conhecimento que eu estou tendo agora sobre escravização e a balaiada. Um bom passeio nessa cidade que é histórica, essa cidade que é comparação do patrimônio histórico. Está beirando os seus presentes anos da versão de Caxias. A 21ª Semana Nacional dos Museus acontece, claro, em todos os lugares. E a gente fica muito feliz em poder estar celebrando também essa semana em Caxias. E a gente entrega a cidade de Caxias, o governo Fábio Gentil entrega a cidade de Caxias, a restauração do Museu da Balaiada, dando cores, dando vida a esse importante marco histórico da nossa cidade, onde contém, de fato, diversos artefatos da Guerra da Balaiada e conta a história, uma das histórias mais importantes da nossa cidade, porque são muitas histórias importantes, mas a da Guerra da Balaiada é uma delas. E celebrar a Semana Municipal, a Semana Nacional, na verdade, de museus, para a gente é uma grande honra. Aplausos A gente fica muito feliz pelo convite da Secretaria de Cultura, através do museu, por fazer parte dessa acolhida aos alunos que vêm da cidade de Pastos Bons e às autoridades que estavam presentes. A gente fica muito feliz em saber da importância dessas atividades e que a banda faz parte também. História de luta, que é a história que conta um pouco da história do Brasil, se você for analisar. Então, Maranhão, uma das últimas resistências dentro do nosso Brasil, e Caxias faz parte dessa história. Maranhão, uma das últimas resistências dentro do Brasil, e Caxias faz parte da história do Brasil, e Caxias faz parte da história do Brasil. Olá, meu nome é Beatriz, e trouxemos hoje os exemplares da coleção zoológica do Maranhão, que foi criada em 1997 pelo professor Dr. Francisco de Oliveira. Aqui tem alguns exemplares de Lepidoptera, que são as borboletas, e as mariposas. Temos os coleópteras, as dípteras, que são das moscas, e minóptera, que são as vespas e as abelhas, ortópteras, que são os gafanhotos, as esperanças, grilos, pacas, blatóide, que são as baratas, e enípteras, que são as percevejas. Esse aqui é um exemplar que utilizamos nas coleções didáticas, que são as coleções que utilizamos nas exibições de eventos, entre outros. Os animais também são muito importantes, pois ao trazer esse contato com o ser humano, os insetos, principalmente com crianças e adolescentes, eles conseguem ter um maior vislumbre da importância que esses animais têm, importância ecológica, econômica, que eles têm para a nossa cidade e comunidade. Tchau, tchau. E ele diz assim, Saudação a Caxias, teu nome soa poesia, Tuas ruas verdes e travessas, furos, encanto e magia, Ouço a voz do vento, sussurrando juramentos, Feitos na igreja dos Reventos, E no corpo do Alecão, Tem os casalões, A contar a história de nossa gente, O sino toca na matriz, Trazendo lembrança das minhas santal de domingos, Da minha primeira Eucaristia, Lembro-me dos sermões do Padre Mendes, Ó, como eu é a feliz, Tuas traças, Bustos de lustres imortais, Nosso passado glorioso, Sinto saudades do ontem, Do pirulito no palito, Do amido do torrado, Na açúcar, Aqueles vendedores, Seus nomes eu não sei, Se eram José's, Se eram Marias, Mas a alegria nos trazia, A praça com salve em dia, Suas palmeiras encantadas, O namoro, Na praça, No sentido, De um ante-horário, E tu, Tuareta maior, Consaludir, Que hoje moras no mar, Não quiseres a terra, Fostes longe do mar, Ou só longe, O apito da fábrica, Húmens e mulheres, Correndo no vai e vem, Sem fio, Métodos e netos, Decidos produzidos, Salvejados no miacho, Do sanharó, E vendidos aqui, E além do mar, Teixeira Mendes, Teixeira Mendes, Vem pra cá, Aimundo Teixeira Mendes, E sua bandeira, Coelho Neto, No Rio de Janeiro, Foi morar, E a bela de Lipitempo, Que o Vespasiano, Que é o que o Vespasiano, Fez chorar, Vespasiano, Vespasiano, Fique lá, Caxias, Sua indefendência, Em primeiro de agosto, Foi lucidada, Derrotar o Fidiero, O Fidiero, E o Alecrim, Destacar, Na terra dos balalhos, Nossos heróis, Fertanejos, Queremos destacar, Quais são os heróis? Da balaiada, A serpente da igreja do Rosário, Nas noites de lua cheia, Do mirante da balaiada, A sereia presilina, Quero olhar, E seus filhos de cabelos, Eu vou tirar, Para rico ficar, E nas águas, Da piscina do ponte, Com o Gonçalo de Dias, Eu quero manhar, Assustada, Vou ficar, Se a meia noite de hoje, O pé de garrafa, A porta da minha casa, Vier empurrar, Ele está enfurecido, Pois seus amigos, Na sexta-feira da paixão, Deixaram sol, E na caldeira quente, Limpose, Queimado, Queimado, Limpose, 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 O pé de garrafa, O pé de garrafa, O pé de garrafa, Só para ter, Não, Não, O pé, O pé de garrafa, Isso é libertário, Como se fosse o último prédio de guerra, Pergunte mais uma vez, Aquele, ... O pé de garrafa, Você, O pé de garrafa, Isso é libertário, Não, Que eu vou virar, Libertade, 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 balaiada. Então, parabéns para a escola. Levou ouro para casa, tem que esconder, João, lá atrás. Mas, a mãe e a irmã. Ó, vamos ver esconder. João, está com dorado para esconder o ouro. Aí, você perguntou, João, João, o que você está a esconder? João, João, o que você está a esconder? Não posso dizer, não posso dizer, madrãs. De novo. João, João, o que você está a esconder? De tanto insistir, João, o que você viveu lá? Arranquei vírus de ouro do capítulo da serena. E ela me disse que eu ficaria... E ela me disse que eu ficaria... Rico. É, cego. E aí, o rino da história, cego ficou. A mãe e a irmã, por ser tutequenas e mexeridas, ficaram sinto mudas. Diz a lenda que hoje, agora, até a meia-noite, se vocês encontrarem pela rua de Caxias a sereia vizelina, tirem quantos quilos de ouro quiser, levem para a parte dos homens, gastem com parcimônia, pois ricos ficarão. Mas, já sabe, se encontrarem, cego viverando esta lenda da cruzinha. Eles estão representados neste livro, que é dois séculos de história, documentos da nossa história. E aqui contém um livro, um documento, desculpa, que fala do livro Lopes Castelo Branco. Aqui tem uma carga de liberdade da Tereza Cabrondá. Aqui fala do Antônio, da Nafã Boi Novo. Aqui fala do pai de Monsalvo Dias, com taxas e escravizados. Nós fomos a raial de São José das Aldeias Algas. Nós fomos o julgado das Aldeias Algas. Nós fomos a vila de São José das Aldeias Algas. Nós fomos chamados de Caxias das Terezas Algas. Nós fomos chamados de Assembleia das Aldeias Algas. Nós fomos chamados de um amigo, o Anané. Nós fomos, nosso nome foi escrito com CH. E hoje nós somos Caxias, terra morena de Monsalvo Dias. Ele vai ser Monsalvo Dias. Nós fomos a terra do escritor, oelho negro. Fala lá. Nós fomos a terra do escritor, Teófilo Dias. Vocês vão conhecer vários nomes. Nós fomos a terra de, Pescazão, nós fomos a terra de Salgado Maranhão. Salgado Maranhão está vindo para comércio de história. Foram levar para um movimento velho. O que era um velho, gente? Era pegar pessoas pobres, mentiras, e levar para as velhas que estavam acontecendo na reféria. No Brasil, pega a caponagem no Pará, a Sabinada na Bahia, e a Alopeia no Rio Grande do Sul. Do jeito que estava acontecendo, a balaiada estava estourando outras revoltas. Então, a balaiada marca o estado do Maranhão, marca a cidade de Caxias. Depois, os balaios aqui entram, no dia 1º de julho de 1839. da Caxias. Deixando a Cali. Você que é a turma? É. 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 O que é que é que é que é? É. É. Música de fundo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto